Querido amigo, chegamos ao penúltimo capítulo do livro de Oseias. Vamos estudar o texto de Oseias 13, 1 a 16. Esse texto é muito útil para refletirmos sobre um dos temas que todos os dias está diante de nós. Devemos estar atentos, pois nos chama muito a atenção o fato de que há pessoas que conhecem muito sobre a Bíblia e até conhecem versículos, trechos memorizados, conhecem textos dos mais importantes da palavra de Deus. Entendem, inclusive, que a Bíblia é a palavra de Deus. Aceitam que ela proclama a vontade de Deus para cada um de nós. Têm um bom conhecimento de como tornar-se um cristão. Porém, ao invés de tomarem a decisão de se entregarem para Jesus, passam anos e anos, longos períodos ainda perdidos, sem desfrutarem a graça e a segurança e a bênção que o Senhor tem nos dado através do novo nascimento. Em muitos casos, o pecado se apegou tanto a essas pessoas, ou as pessoas estão apegadas tanto ao pecado que não percebem que não terão condições de sair dessa vida antiga, de ir para uma nova vida que o Senhor nos oferece, se não se arrependerem, se não voltarem atrás, se não procurarem a Deus. Todos nós precisamos estar atentos para isso. E eu creio que, a partir do texto de hoje, um bom título para essa reflexão é o seguinte, o pecado humano e as suas consequências. Eu repito, o título para Oséias 13, 1 a 16, é o pecado humano e as suas consequências. O problema de muitas pessoas, às vezes, é que estão presas à sua própria culpa que insiste em não deixá-las. Todo aquele que carrega sobre si qualquer grau de culpa é alguém obrigado a comparecer diante de um tribunal. Veja bem, a culpa se apega ao indivíduo depois que ele comete um delito, e aí a culpa não o deixa mais. Mas existem duas maneiras de nos livrarmos desse peso, dessa culpa, que nos impede de vivermos livres. Primeiro, podemos aceitar a punição que nos é imposta pela justiça e pagarmos na justiça pelo nosso delito. Ou podemos aceitar o pagamento que alguém fez por nós diante de quem cometemos o erro. Em outras palavras, podemos tentar pagar pelo nosso erro feito diante de Deus, mas não há nada que possamos fazer para pagar pelo pecado. Ou então, uma segunda maneira, podemos aceitar o sacrifício de Jesus que se deu por nós, pagando pelo nosso pecado com a sua vida diante de Deus. E podemos, então, aceitar a graça de Deus e desfrutarmos do perdão, da comunhão com Ele. Pois, se não tomarmos essa decisão e ficarmos obstinados nos nossos maus atos, aí nós vamos colhendo a cada dia mais e mais as consequências, os resultados do pecado ou pecados que cometemos. Na verdade, querido amigo, essa era a situação do povo de Israel. É, nos dias de Oseias, desse profeta que estamos estudando. Se voltassem para Deus, receberiam perdão e, apesar da disciplina de Deus, Deus os traria com seu grande amor. Porém, se permanecessem afastados de Deus, colheriam os frutos da sua rebeldia e da sua intransigência. Nesse capítulo 13, percebemos as palavras divinas que decretam o fim de Israel e as suas possibilidades de ter uma relação especial com Deus. Nos versos 1 a 3, temos um oráculo de juízo que mostra a opção que fizeram pelo baalismo e a consequência que teriam por essa escolha. Nos versos 4 a 11, encontramos a rejeição da aliança e a sua consequência. E, finalmente, nos versos 12 a 16, Oseias declara que o juízo viria por causa da iniquidade do povo e, por isso mesmo, eles sofreriam e muitos morreriam. Mas, como veremos também, embora houvesse o convite de Deus, o seu povo ousava ficar distante dele. Sem terem a devida noção de que essa independência provocaria, persistiam em estar longe de Deus e das suas leis. Então, o princípio que podemos extrair desse texto se vê na seguinte frase. As consequências trágicas do pecado humano, sem arrependimento, são terríveis em todos os seus aspectos. Eu repito, o capítulo 13, nos seus 16 versículos, nos dá esse desafio, nos dá esse princípio que devemos extrair e aplicar em nossas vidas. As consequências trágicas do pecado humano, sem arrependimento, são terríveis em todos os seus aspectos. E, nesse texto, nós vamos encontrar três aspectos do pecado humano e as consequências decorrentes da sua prática. O primeiro aspecto do pecado humano é a idolatria e a consequência é o sofrimento do exílio. Versículos 1 a 3. Eu leio para você esse texto. Quando falava a Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais e da sua prata fazem imagens de fundição. Ídolos segundo o seu conceito. Todos obras de artífices e dizem Sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Por isso, por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Querido amigo, o profeta Oséias aqui recorda que antigamente Efraim era respeitado e exaltado em Israel, mas morreu por causa da idolatria. Efraim era um dos filhos de José. Ele foi escolhido acima do seu irmão mais velho, Manassés. Jeroboão, primeiro homem escolhido por Deus para governar Israel depois da morte de Salomão, era Efraim Mita. Foi ele mesmo que conduziu o povo à idolatria, causando então a queda da sua própria família. E dois séculos mais tarde, da nação de Israel, conforme estamos vendo nessa profecia de Oséias. Então, mais uma vez, Deus destaca a loucura da idolatria. Homens fabricam imagens e as adoram, e até beijam os bezerros, isso é, os ídolos. No passado, Efraim era a tribo que conquistara a primazia, tinha o lugar de honra em Israel. Sem dúvida, em 733, ela perdeu o seu território, e isso era resultado da sua adoração a Baal. Conforme o versículo 3, por causa da idolatria de Israel, eles passariam logo, porque eles buscaram a vida em Baal, e seu suposto controle sobre a natureza, eles se tornariam como as manifestações da natureza. E assim, o profeta usou quatro ilustrações muito claras para mostrar que a nação chegaria ao seu fim em pouco tempo. Veja bem, Israel foi comparado a uma nuvem da manhã, a um orvalho que logo passa. Israel foi comparado à palha lançada da eira e à fumaça que sai pela janela. Israel, portanto, tinha pouco tempo mas não percebeu a iminência do julgamento. Nós também temos pouco tempo e devemos nos preparar para o juízo. É certo que o Senhor Jesus voltará e voltará agora como juiz, rei dos reis, senhor dos senhores. Você está preparado? O segundo aspecto do pecado humano é a quebra da aliança e a consequência é o juízo do Senhor. Nos versículos 4 a 11 eu os leio para você. Todavia, eu, Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. quando tinham pasto, eles se fartaram e, uma vez fartos, criou-se a soberba no seu coração. Por isso, eles se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como um leão, como um leopardo, espreito no caminho, como ursa roubado dos seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração e, como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei para que te salve? Onde está agora o teu rei para que te salve em todas as suas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes, deite um rei na minha ira e tu tirei no meu furor. Querido amigo, nesse verso 4, encontrar-se com os ídolos impotentes, o Senhor afirma a sua posição como o único e onipotente Deus. No passado, ele salvou o seu povo do Egito. No presente, não havia e nem há outro Deus que mereça a adoração do povo. No futuro, ele será e ele já é o único salvador. No pluralismo religioso, que influenciava cada vez mais os pensamentos de pessoas na sociedade de Israel, e isso acontece ainda na nossa sociedade, somos constantemente pressionados a aceitar a coexistência de diversas ideias sobre Deus, sugerindo que todas as religiões são válidas. O servo de Deus precisa enfrentar tais noções com amor e convicção. Amando Deus acima de todas as coisas, essa é a maneira de nos relacionarmos com Deus. O verdadeiro cristão jamais abandona a convicção de que o Deus da Bíblia é o único e verdadeiro Senhor, e ao mesmo tempo ele ama o pecador e lhe adverte que só em Cristo a salvação é possível. A nossa guerra não é carnal e não usaremos armas e táticas carnais. Confiaremos na palavra de Deus para anular as falsas doutrinas e filosofias daqueles que não exaltam o único Deus. Amando o próximo, conforme Mateus 22, 39, nós vamos apresentar a palavra de Deus para tirá-lo da confusão de falsas religiões, jamais aceitando as crenças em deuses e filosofias que contradizem o ensino das escrituras. Devemos lembrar que falsas religiões são abominações diante de Deus e que cabe a nós mostrar a falsidade desses sistemas errados. Fé no Deus da Bíblia exclui aceitação de qualquer outro sistema religioso. Nos versos 5 e 6, Oséias recordou que Deus conheceu Israel no deserto e forneceu as necessidades, supriu as necessidades do povo. Mas, logo eles se esqueceram de Deus. O verbo conhecer nos remete à ideia de casamento. Deus despousou Israel fisicamente, Deus sustentou o povo no deserto. Depois do êxodo no Egito, Deus supriu as suas necessidades, as necessidades dos israelitas no deserto. Espiritualmente também, Deus os sustentou como Ele continua nos sustentando e nos guiando hoje. Na prosperidade, infelizmente, o povo se afastou de Deus. Ao invés de ficarem mais fiéis em agradecimento pelas bênçãos recebidas, as pessoas prósperas tendem a esquecer o Senhor. É um dos motivos pelos quais Jesus e os seus seguidores nunca enfatizaram a prosperidade financeira. As igrejas de hoje que incentivam as pessoas a buscar a prosperidade estão conduzindo os seus adeptos aos enganos que a vida nos proporciona. Devido à desobediência do povo, Deus se preparou para atacar, para despedaçá-lo. A sentença era muito específica. Ele se tornaria como um leão, como um leopardo, como uma ursa para destruí-los. A ruína de Israel viria do próprio Deus e a única esperança também viria somente de Deus. O povo, porém, continuou confiando no rei, mas o rei não pôde salvar. E no verso 11, em nome de Deus, Osés declara que desde o início a monarquia foi um desafio de Israel contra Deus. Então, o Senhor anuncia que todos os reis desde Saúl até o rei Oséias, todos eles tinham sido uma expressão do seu furor e que, na sua ira, ele os tirara como faria também agora. O primeiro rei de Israel, Saúl, foi dado por Deus por causa da insistência do povo. Era o tipo do rei que o povo queria, mas a escolha dele representava a rejeição de Deus como o único e soberano rei. Depois de séculos de desobediência e de reis que não respeitaram o Senhor, Deus estava prestes a tirar o rei de Israel. Será possível, querido amigo, que também nós devemos esperar essa sentença do Senhor? Voltemo-nos para ele. O terceiro aspecto do pecado humano é a iniquidade e a consequência é a morte física. Versículos 12 até 16. Eu leio esse texto para você. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se a madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viseja entre os irmãos, virá o vento do leste, vento do Senhor, subindo do deserto e secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa porque se rebelou contra o seu Deus. cairá a espada. Seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Que palavra dura, querido amigo! Deus guardou o pecado do povo como prova e o motivo do castigo que ele enviaria. A nação deveria nascer, mas ela estava demorando e resistindo com um filho que demora para nascer. Quando a criança demora para nascer, corre o risco de vida para a mãe e o filho. E o parto de risco envolve sofrimento e dor, mas é necessário enfrentá-lo para começar uma nova vida. O povo teria que passar por essa experiência, pela experiência dolorida do cativeiro e o castigo para começar a nova vida. Essa ideia pode ser comparada com Ezequiel 37. Deus prometeu resgatar o povo da morte. Nem a morte nem o inferno seriam capazes de segurar o povo. Por quê? Porque Deus o traria de volta e não se arrependeria do seu plano para a salvação do povo. Essa promessa se cumpriu parcialmente na volta do cativeiro e num sentido mais amplo na vinda de Jesus. O pleno cumprimento, porém, virá na ressurreição dos mortos no último dia. As promessas de salvação no futuro não impedem que a punição chegasse. Qualquer prosperidade de um povo frutífero será destruída pelo vento leste de destruição e de castigo. Por quê? Porque se apoiaram nos ídolos. De novo, Deus repete os avisos de castigo severo por causa da rebeldia, por causa da idolatria. Conforme o versículo 13, as dores do parto seriam terríveis antes de começar a nova vida, antes que o exílio chegasse ao final. Querido amigo, chegando ao final desse programa, mesmo em meio a essas calamidades anunciadas, conforme o verso 14, eu os remirei do inferno e os resgatarei da morte. Deus sempre está disposto a nos salvar. Você já experimentou essa tão grande salvação? A mensagem de Deus através de Euséias desde o início do livro foi essa. Embora o povo tenha se prostituído como Gomer, a esposa de Euséias, sendo-lhe infiel, o Senhor sempre manteve o seu carinho pelo povo. Ele quer nos resgatar também ainda hoje, quer nos perdoar. Basta que voltemos a Ele. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.